Já basta, pessoal. Ô, Valdinha, eu queria tanto poder gravar o seu rosto. Poder mostrar pra não é a sua cara. Tão linda, mas quando eu chego perto, não mostra nada. Já basta, pessoal. Sim, já basta. Ah, não. Eu pensava de ter mais tempo. Depois de ter empurrado o dono, o beliate sobre os outros. Você empurrou ali sobre os outros. Olha o dono do lugar. A gente não conseguiu pegar uma garotinha. Majestade, peraí. Elia, Eta, pare. Eu vou tocar na bengala e vocês. Vamos afastar devagar. Vamos deixá-los brigar. Se eu conseguir me esconder tanto... Tanto tempo lá no alto, eu poderia chamar a polícia. Tá lá fora. O que você tá esperando, Eta? Cuidar da menina. A gente tem bastante problemas aqui. Problemas aqui. Olha só. Se eu considero agora o segundo Valdim... Segundo Valdim... Velha. Deus me livre. Deus me livre. É, Tô Valdim ter razão. A razão... Razão quem? E ele administra a situação. Vamos deixar lá... Show. Devagar assim agora. Escada e correr. Eu vou... Depois...